Não é difícil encontrar quem tem pressão alta, basta perguntar para as pessoas nas ruas. Começou na menopausa, né? Comecei a sentir mal. E aí eu fui no cardiologista e ele falou, se sua pressão está em 18, eu falei, meu Deus, né? Eu fui no médico fazer exame, tudinho, e estou tomando uma medicação até hoje. Ao aferir a pressão no ambulatório do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o Elcio levou um susto. E a partir dali, ele adotou uma nova rotina com orientações médica e nutricional. Fez uma série de exames para checar se estava tudo bem e mudou hábitos. Elcio sabe que não é fácil, mas o autocuidado está em primeiro lugar. Era um hábito de comer alimentação errada, entendeu? Hoje já não como mais, assim, entendeu? A caminhada, a caminhada que eu tinha mais de dois, três anos que eu não fazia a caminhada, passei a fazer a caminhada de rotina, né? É um pouco tudo difícil, entendeu? Mas a gente vai se adaptando para melhorar o hábito de vida da gente. Popularmente chamada de pressão alta, a hipertensão é uma doença silenciosa e perigosa. Geralmente, a pessoa não faz ideia que tem. É o principal fator de risco para problemas no coração, nos rins e está ligada a casos de infarto e AVC. A estimativa é que 32% da população adulta do país tenham hipertensão. A maioria dos casos está entre os idosos, cenário preocupante. Em 10 anos, a quantidade de brasileiros que morreram por causa da hipertensão aumentou 72%. Em 2011, foram 23 mil. Em 2021, aproximadamente 40 mil mortes. Ela não dá sintomas. É por isso chamado nosso inimigo invisível. Ela é insidiosa e não dá dor. E se você não medir a sua pressão arterial, também você não vai saber se está hipertenso. Não espere por sintomas, porque a pressão arterial não vai dar sintomas. A pressão alta é ocasionada basicamente por maus hábitos, como cigarro, sedentarismo, obesidade e alimentos com muito sal. Então, não abusar do sal, praticar atividades físicas, evitar alimentos industrializados, não fumar e moderar o consumo do álcool Ajudam na prevenção da doença. Outra dica muito importante é ter o hábito de medir a pressão regularmente. O diagnóstico de pressão tem dois números. O primeiro maior se refere ao momento em que o coração se contrai para bombear o sangue. O segundo, sempre menor, é quando o coração relaxa. A pressão considerada ideal é a 12 por 8. Já a pressão alta é aquela igual ou superior a 14 por 9. Aí está o perigo. Você tem mais de 50 anos em homem, mais de 55 em mulher. Vamos passar daqui para verificar seu nível tensional. A gente vai verificar peso. Vai verificar tudo que puder. A circunferência abdominal. A gente vai diagnosticar o que precisa ser diagnosticado. Porque a gente sabe que a hipertensão arterial é multifatorial. São várias coisas interagindo para deixar a sua pressão alta. 26 de abril é o Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial. Instituído em 2002, tem o objetivo de conscientizar a população sobre o diagnóstico preventivo e tratamento da doença. Como era antes e como é hoje, para mim tudo mudou. Tudo mudou, entendeu? A rotina do meu trabalho até melhorou mais.